Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior. E uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser. E preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus. É lar de filhos de Deus. Está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vem somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais tem vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho. E nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida. E recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo a lei da mente que diz, dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente. Recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável. Causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nenhum conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeça a Deus, que me ama e me protege constantemente. Olá, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro. Nós vamos ter a oportunidade de estudar um pouco mais sobre o ensinamento sagrado, homem e filho de Deus. Nosso primeiro encontro do ano. Desejamos sinceramente a vocês, a nós todos, um ano maravilhoso, esplendoroso, espetacular, que esse ano tudo de maravilhoso, que nós merecemos se manifeste em nossa vida. Um 2021 maravilhoso para todos nós. Muito obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez, sejam bem-vindos. O tema que nós vamos estudar, trabalhar hoje, sua postura mental reflete o sucesso na sua vida profissional. Sua postura mental reflete no sucesso da sua vida profissional. Como é que está a sua postura? Como é que está a tua mente? Ainda mais iniciando aí uma nova jornada, um período novo, um ciclo novo. Como é que está? Botou tudo no papel, fez lá os seus planejamentos, está firme e convicto de que aconteça o que aconteça. No seu entorno, a sua fé, o seu objetivo, os seus projetos são os seus e serão realizados com certeza. Está firme nisso? Essa postura mental está convicta? Eu e Deus somos um só, só existe Deus e o que vem de Deus, só existe o bem, tudo vem para o bem. Eu sou filho de Deus perfeito e maravilhoso, de capacidade infinita, agarro as oportunidades, me empenho com toda a minha capacidade, meu espírito de dedicação total para que tudo se manifeste. Estou bem, estou alinhado, a minha postura está essa? Se tiver, show de bola. Se tiver ainda insegura, aqui nós vamos entender como é que nós vamos manifestar isso de uma forma tranquila, de uma forma doce, mas muito, muito, muito profunda para entender como é que eu aceito essa vida de Deus. Como é que a minha postura, aceitando a vida, a orientação de Deus, manifesta em todos os campos da minha vida. Para isso, nós vamos estudar no Verdade da Vida, volume 28, que trata sobre a eterna natureza búdica, parte 2. Obviamente, o 27 é a parte 1. E na segunda metade desse livro tem testemunhos, tem relatos de pessoas que, através dessa correção da postura mental, de aceitar Deus, aceitar a orientação, só existe Deus o que vem de Deus, de aceitar a questão da imagem verdadeira, única, aí a vida se transformou. Vamos lá, então, começando na nossa página 24, com o tema, o subtema aqui, Mantenhamos a mente pura e dócil, acreditando na verdade de que os limpos de coração verão a Deus, mantenhamos a mente limpa, elevada, pura e dócil. Repetindo, para que as coisas fiquem bem gravadas, mantenhamos a mente limpa, elevada, pura e dócil. Caminhando aqui, na Bíblia consta, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, está em Mateus 5, 8. Mas coloca entre apas, limpos de coração significa aqueles que têm a mente pura. Você tem a mente pura? Ou está criticando e questionando tudo? Por quê? Por quê? Por quê? Há um amigo, há pouco tempo atrás, conhece a Sete Onet, mas ele já com seus 60 e poucos anos, tomou ali um susto, e aí ele perguntou, por que agora, nessa altura da vida, Deus resolveu me botar à prova? E questionando, e aí não tem questionamento, aí tem isso aqui, ó, mantenhamos a mente limpa, elevada, pura e dócil. Só com essas quatro definições é que nós vamos ter condição de nos elevarmos e manifestar a vida perfeita de Deus. Com espírito crítico, agressivo, indócil, inconformado, não vamos atrair a orientação de Deus. Continuando, e quem são os que têm a mente pura? São aqueles cuja mente é isenta de conceitos e teorias criados pelos homens. Em outras palavras, são aqueles que têm a mente dócil e receptiva. Como é que você vai ler um ensinamento sagrado com espírito crítico e agressivo? Trancando a receptividade mental do ensinamento. Não vai adiantar de nada. Fenomenicamente, ela vai encontrar uma blindagem ali na sua mente, quando você lê, tua mente está crítica, está indócil, está agressiva, está impura, está questionando. E aí você está blindando a entrada da água pura, da água limpa, que vai lavar, entre aspas, enxaguar, lavar, enxaguar a sua mente, deixando ela em uma condição de elevação, de receptividade. Mas para isso você tem que ter docilidade. O mestre escreve aqui, tanto a Bíblia quanto os livros da Seychelles ensinam que somente aqueles que têm a alma pura, como a de criança, conseguem aprender a verdade. Não é aprender, é apre-ender. Sei que vocês estão cansados de ouvir isso sempre quando ouço essa palavra, mas bem, é isso mesmo. É apre-ender, ok? Tomar. Por mais inteligente que seja uma pessoa e por mais que tenha estudos, não conseguirá aprender a verdade se não tiver a mente pura, dócil e receptiva. Não adianta você ficar debulhando, entendendo, massacrando as páginas e a sua mente se você não tiver a mente aberta, pura, sem restrição, sem barreiras, aceitando dócilmente o ensinamento. E aí o mestre cita um exemplo aqui de um estudante. Ele conta aqui, ainda ontem um estudante me disse, assisti uma experiência de química comprovando que da combinação de hidrogênio com oxigênio resulta água. Então, fiquei a me perguntar, por que isso ocorre? Aí ele pergunta, o senhor pode me explicar? Aí o mestre responde o seguinte, pela combinação de dois átomos de hidrogênio com átomo de oxigênio resulta a molécula da água. Mas, se me perguntar, por que tal combinação produz tal resultado? Não posso responder. Eu só posso dizer que isso é um fato. O fato não é uma simples teoria e, portanto, não pode ser alterado. Pode-se alterar a teoria, mas não o fato. Mesmo que se crie teoria de que, pela combinação do oxigênio com hidrogênio obtém-se carvão, permanece imutável o fato de que, pela combinação do oxigênio com o hidrogênio, forma-se a água. E o mestre define o seguinte, portanto, o fato acima, o fato, perdão, portanto, o fato está acima da teoria, ou em outras palavras, é mais poderoso do que a teoria. Foi essa a resposta que dei ao referido estudante. O fato se sobrepõe à teoria. É isso e é isso, pronto, acabou. Você é filho de Deus. Já estou dando spoiler aqui das páginas da frente. Você é um filho de Deus, portanto, é isso, é um fato. Não tem como questionar. Você é possuidor de capacidade infinita. Não tem como questionar. É isso. Você nasceu para dar certo. É isso. Deus nos concebeu a vida para sermos felizes, para alcançar êxito em nossos projetos, para levar felicidade ao maior número de pessoas. Isso é um fato. Não tem teoria em cima disso. Não dá para explicar isso. É, simplesmente é. Ponto. Aí ele coloca aqui, no final da página 25, existem pessoas que dão mais valor à teoria do que ao fato. E aí ele discorre um pouquinho. Apesar de ser um fato a ocorrência de cura de doenças pela assimilação dos ensinamentos da Seiiti, tais pessoas continuam defendendo com veemência a teoria, por elas criadas de que não é possível curar doenças por meio da religião. As seitas que dizem curar doenças não passam de seitas enganosas, exploradoras dos crédulos e outras mais. Porém, se de fato ocorre a cura, de que adianta então aferrar-se a teoria de que a religião não cura doenças? Ou determinar por decisão da matéria que essa afirmação é verdadeira? Não dá para questionar se teve cura, teve cura. Como é que foi? Não dá para teorizar. O cara vai, frequenta lá uma religião. Essa religião, ele manifesta a condição perfeita do seu ser, saudável. E sai caminhando sem as muletas ou volta a enxergar a coisa que o valha. No entanto, aconteceu. Como é que vai explicar? É o fato. O fato já se superpõe à teoria. Não dá para ficar teorizando porque ele respirou, porque ele olhou. Quando ele olhou, ele mirou aquela imagem. Não. O fato é esse. Pronto, acabou. Não dá para teorizar. E aí você tem que ter a mente idosa e aceitar isso. Não ficar teorizando, explicando, viajando em teorias para explicar uma coisa que aconteceu. É fato. O mestre escreve o seguinte aqui. De modo análogo, é inútil teorizar porque o ser humano é filho de Deus. Ou porque não é filho de Deus. Pois a natureza divina do ser humano é um fato e não uma teoria a ser discutida. O ser humano é filho de Deus. Isto é um fato e não uma simples teoria. Você se aceita filho de Deus? Você se aceita filho de Deus? Você tem certeza que é filho de Deus? Ou na primeira balançada, na primeira ventaninha, você fala, ai meu Deus, eu não sou tão filho assim. Ou é, ou não é. Lembra daquela história do ligeiramente grávida, ou está ou não está. Você é, nós somos filhos de Deus. Ponto. Se não manifestamos a condição, é outras coisas. Porque a gente está aí estudando ao longo desses anos todos aí. De Sete Onoiei, quem está chegando agora pode estar tomando um susto aí. Mas nós somos filhos de Deus. Somos. Isto é um fato. Não dá para teorizar. Não dá para ficar elucubrando sobre, né, elucubrando sobre o que é isso, o que é aquilo. O mestre escreve aqui. Frequentemente me indagam, pergunto para o mestre, por que a ilusão não existe? Lembra? Matéria, ilusão. Só existe a imagem verdadeira. Só existe a perfeição de Deus. A manifestação fenomênica é ilusão. Aí ele pergunta, perguntam a ele, por que a ilusão não existe? Aí o mestre simplesmente responde que a ilusão não existe, por que não existe? Pois a inexistência da ilusão é um fato e não uma teoria para se discutir. Fenômeno é fenômeno. Imagem verdadeira, perfeição de Deus. Ilusão. Perfeição. E aí ele escreve aqui. Pois a inexistência da ilusão é um fato e não uma teoria para se discutir. Aí ele escreve aqui ainda. Eu poderia apresentar diversos argumentos e com esses argumentos convencer as pessoas até certo ponto. Digamos, 80%. Porém, argumentos não passam de argumentos. Por mais hábil que seja o argumento, nada valerá se for contrário ao fato. E, inversamente, mesmo que não se possa apresentar argumento algum, se existe o fato, este se impõe por si e ninguém pode negá-lo. Fazendo-se debate sobre a natureza do ser humano, alguns podem contestar a afirmação de que o ser humano é filho de Deus e não simples matéria. Apresentando argumentos convincentes de que o ser humano não é filho de Deus. Todavia, por mais convincentes que sejam tais argumentos, não pode mudar o fato. A verdade de que o ser humano é filho de Deus. A verdade de que o ser humano é filho de Deus. Aceita isso, não questiona. Deixa isso impregnar você. Aceita isso. Como a gente leu lá no começo, espírito dócil, mente elevada, espírito puro. Aí a coisa vai se manifestando por si só. Aí o mestre conta uma historinha aqui que teve uma pessoa que questionou, né? Uma pessoa procurou o mestre e disse ali. Mestre, a Dias li em uma certa revista uma crítica descabida a Sei-Tionê. Em linhas gerais, os termos dessa crítica eram os seguintes. É absurda a afirmação de que ocorre cura de doenças pela leitura dos livros sagrados da Sei-Tionê. Caso essa seita insista em afirmar que têm ocorrido muitos casos de cura desde que ela iniciou a propagação dos seus ensinamentos, sugerimos que apresente um relatório mostrando as percentagens de diminuição de imorbilidade ou mortabilidade na população de nosso país. Que saibamos, não se verificou no país diminuição dos índices de imorbilidade ou de imortalidade desde o surgimento da Sei-Tionê. Parece que o autor do referido artigo quer argumentar que não havendo dados demonstrativos da diminuição de tais índices, deve-se considerar como falsos os casos das pessoas que se curaram pela leitura dos livros da Sei-Tionê. É um argumento aparentemente razoável, mas na verdade não é. Aí esse tipo de argumento se dá o nome de sofisma, que é você querer dar uma enganada, se teorizar para chegar a uma conclusão, uma inverdade, vamos dizer assim, onde deliberadamente tem aí chegar à conclusão de ser enganosa. E aí ele pergunta, não é professor? Aí ele responde assim, a pessoa que comentou isso sabia que na Sei-Tionê ocorre realmente a cura de doenças, pois havia testemunhado casos de cura. Aí o mestre escreve com toda complacência e boa vontade, ele escreve aqui, Felizmente, dispunhamos de estatística demonstrando que após a divulgação dos ensinamentos da Sei-Tionê, em algumas empresas houve acentuada diminuição da ocorrência de doenças em seu quadro de funcionários. Em algumas, companhias de estrada de ferro reduziu-se para zero a ocorrência de acidentes. Mandamos publicar então as estatísticas à guisa de resposta ao referido artigo. Lembra, este livro aqui foi escrito em 1965, lá do século passado. Então ele tem uma abrangência das questões dos trens e das questões todas daquela época. E se foi lá em 1965, nós estamos em 2020, já vão aí 55 anos onde essa verdade continua se manifestando, seja com argumentos a favor, seja com argumentos contra, o fato é, quando desperta, a vida de Deus se manifesta, a saúde se impõe, a prosperidade se impõe, a harmonia se impõe, pelo simples fato de aceitar o fato, se não redundante, de que nós somos filhos de Deus. Ponto. Não tem argumentos. Bacana? Continuando então, vamos lá. O mestre escreve o seguinte. Há pessoas que estão com a mente tão abarrotada de teorias, na página 28, há pessoas que estão com a mente tão abarrotada de teorias e conceitos próprios, que não conseguem admitir honesta e docilmente nenhum fato que esteja em desacordo com o seu ponto de vista. Há pessoas que estão com a mente tão abarrotada de teorias e conceitos próprios, que não conseguem admitir honesta e docilmente nenhum fato que esteja em desacordo com o seu ponto de vista. Portanto, você que está entusiasmado, que recém chegou a ser tchonoyê, louquinho para fazer e transformar o mundo, saiba que todos têm o seu momento de despertar. Continue você com a sua fé, com a sua convicção, com a sua convicção da manifestação paulatina, dia a dia, né? De filho de Deus perfeito que você é. Não adianta ficar conversando e teorizando, porque se tem essas pessoas com essa mente atolhada de teorias e tudo mais, atolhadas, a verdade, né? Elas não vão se convencer porque vão estar cheias de argumentos. Então, toca a vida, vai no exemplo, vai você evoluindo, vai que aí a pessoa vai se tocar aqui, opa, ali tem coisa, o negócio ali funciona. E aí ele vai começar a perceber que, opa, as minhas teorias são vazias. Porque o fato é, se você manifesta a sua condição de filho de Deus perfeito maravilhoso, evolui a cada dia, desenvolve a cada dia, cresce a cada dia, não vai ter argumento nenhum que vai te tirar do seu trilho de continuar no caminho da verdade. Vai te dissuadir, era isso que eu estava querendo falar, tinha escapado das suas crenças, da sua verdade, da sua fé. Bacana? Continuando aqui. As pessoas cuja mente é pura conseguem ver Deus e a imagem verdadeira de todos os seres. Elas assimilam facilmente a verdade, porque não têm a mente atolhada de teorias e conceitos próprios. Há muitos casos que comprovam que as crianças de pouca idade, ainda sem estudo algum, assimilam facilmente a verdade e conhecem a Deus. Por isso que é mais fácil as crianças também aprenderem línguas, quando mais novas, porque a mente não está carregada, não está poluída, não está, como é escreve, atolhada. Os mais velhinhos vão ter um pouco de trabalho, vão conseguir, obviamente, mas vão demandar mais tempo. Os mais novos têm a mente mais vazia e aceitam com mais docilidade. E aqui ele coloca até uma história, né, que ele foi numa reunião de adeptos, né, na casa do senhor Ratório, e tinha um garotinho, um garotinho, saiu correndo, de repente, ele, bum, trombou lá com uma coluna, e trombou com a coluna e ficou meio que, né, com o bracinho ali, mas ficou firme. Mas um dos adeptos falou assim para ele, está doendo, garoto, está doendo, mas ficou. E aí ele fala o seguinte, não dói, porque sou filho de Deus. Eu sei que a gente sente dor só quando pensa que dói. Olha o que o garotinho falou para o adepto. Cheio de brilho, garoto. Não dói, não dói não, porque sou filho de Deus. Eu sei que a gente sente dor só quando pensa que dói. E o mestre continua. A criança é verdadeiramente pura, porque somente não está atulhada de impureza, ou seja, de uma série de conceitos e teorias criadas pelos homens. E na sequência, ele escreve embaixo aqui, no rodapé da página aqui, ele escreve, quanto mais a pessoa se prende à inteligência e ao conhecimento humano, tanto mais difícil se torna assimilar à verdade. Portanto, ao ler o livro A Verdade da Vida, é preciso, em primeiro lugar, deixar de lado os conceitos, esvaziamente. Deixa de lado tudo o que você sabia da existência até agora. Deixe. Ele escreve aqui, então, é preciso, em primeiro lugar, deixar de lado os conceitos, teorias e conhecimentos baseados na inteligência humana. Por quê? Porque a verdade transcende o conhecimento humano. A imagem verdadeira é a única criação perfeita de Deus. Verdade vertical lá, né? Não digo que se deva negá-los definitivamente. O mestre escreve, não devo, aquela inteligência humana. Não digo que se deva negá-los definitivamente, mas sim esquecê-los por algum tempo, para que a mente se torne isenta e possa aceitar facilmente a verdade. Deixa de lado todos os preconceitos que você tem. Deixa de lado todo o seu saber fenomênico que até então você carregava e carrega ainda na sua mente. Para estudar a verdade, tem que pegar isso, comece e fala, deixa de lado um pouquinho. Esvazia a mente, coloca a tua mente em ordem para receber a orientação de Deus, porque o livro é verdade e a inspiração de Deus, concebido através do sagrado mestre Massaharu Tanibut. E essa orientação de Deus, quando a mente está esvaziada, ela toma toda a sua mente. Pela docilidade da sua receptividade, pela pureza com que você está lendo, sem nenhum preconceito, sem nenhum julgamento. Deixa tudo isso de lado e cai dentro do ensinamento, dos livros. Por isso que ele escreve, para que a mente se torne isenta e possa aceitar facilmente a verdade. Porque se você deixar a tua mente poluída com os teus entendimentos da até então fenômeno, você vai questionar. Questionando, não tem como ele entrar. Não tem como, não vai ser fácil a verdade penetrar na sua mente. É como transferir a água velha contida num copo para um outro recipiente, a fim de poder enchê-lo com água pura e fresca. Pois não é possível encher de água pura e fresca um copo que contenha água velha e turva. Vai misturar, vai poluir, não tem jeito. Por isso que ele fala, esvazia a mente. Deixa de lado os teus conhecimentos humanos um pouco de lado. Estuda a verdade com a mente dócil, com a mente vazia. Preencha com a verdade. Aí você vai ter um outro impacto daqui para frente na sua vida. Por isso que ele escreve, assim como é imprecedível esvaziar o copo, também é essencial esvaziar a mente de velhos conceitos e teorias. Assim como é imprecedível esvaziar esse copo, para botar água limpa, também é essencial esvaziar a mente de velhos conceitos e teorias. Mente pura é aquela sem distorções causadas por teorias e conceitos criados pelos homens ao longo dos tempos. E somente quando se tem a mente pura, é possível ver Deus. Somente quando se tem a mente pura, é possível ver Deus. Por isso que nas nossas meditações, no nosso Shinsokan, a gente fecha os olhos, não enxerga o fenômeno, respira lentamente o ar e solta. Na verdade, você começa a inspirar a vida de Deus, preenchendo o teu corpo e solta. E aí você, com as mãos postas, cria esse campo biomagnético para receber as orientações, a vibração de Deus. E com a mente vazia, você começa o teu canto evocativo, arrogativo, ativa a que eu estou sendo a vida de Deus, provisão de Deus, sabedoria. Respirando, inspirando, a vida de Deus flui para o meu interior, e aí depois você vai. Aqui eu estou sendo a infinita sabedoria de Deus, novamente repete. Aí depois, quando você está no exercício de respiração, pela força, vivificando Deus, sou preenchido, sou vivificado, e você sempre com o olho fechado. E a vida de Deus vai, tomando conta, do seu corpo, do seu espírito, vai conectando-se com a vida e a sabedoria de Deus. Sua mente está esvaziada, só recebendo a orientação de Deus. E aí você tem uma nova, você tem ali a oportunidade do renascimento. E depois disso, a hora que você pega os livros, começa a estudar, você vai absorver, vai aprender, vai fazer com que essa verdade manifeste convictamente, cada vez, dia a dia, de forma mais forte na sua vida. E aí na sequência ele escreve, não pensemos em fatos e coisas indesejáveis. Conhecendo a lei mental, os semelhantes se atraem. Não pensemos em fatos e coisas indesejáveis. Não pensa. Não pensa. Lembra, semelhante atrai semelhante, afinidade. Se você pensa em coisas que não quer, essas coisas vão chegar. Então, nem pensa. Não fala, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar naquilo, já foi, já agarrou, já colou. Então, pensa em coisas positivas, coisas que valham a pena. O mestre escreve aqui, os semelhantes se atraem, é a lei mental que constitui a verdade horizontal de ensinamento da Sei Chono Ye. na linguagem do budismo, diríamos, o mundo fenomênico é a projeção da mente. Frase que exprime a lei da manifestação do mundo fenomênico e do desencantamento da força kármica. Ok? Aí ele escreve aqui, a força do karma desencadeia-se segundo a lei mental, semelhantes atrai semelhante. Atraiu, manifestou. E ali está lá o karma tendo a oportunidade de se manifestar. O que faz os senhores se reunirem aqui na Sei Chono Ye, nós, é a lei mental segundo a qual os semelhantes se atraem. As vibrações mentais dos senhores se harmonizam entre si. Todas as pessoas aqui presentes querem bem umas às outras. Sente-se fraternalmente unidas pelo pensamento de que pertence a família Sei Chono Ye. Pertencemos nós à família Sei Chono Ye. Vocês aí, nós aqui, todo mundo que está cuidando aqui da realização desse evento. Isso ocorre porque todos aqui presentes vieram atraídos uns pelos outros por terem ideias básicas que estão em sintonia. Nós estamos vibrando na mesma sintonia. Nós queremos manifestar essa condição de fios deus perfeitos. Queremos transformar um mundo, manifestar esse mundo perfeito que foi criado por Deus aqui no mundo do fenômeno. Essa nossa sintonia faz com que vocês aí, a gente aqui estudando, e mais a galera toda que está dando suporte aí, está suportando para que tudo aconteça, mesmo nesse momento atribulado, isso está alinhado, mente atraída, alinhado com eu e Deus somos um só, levar essa verdade ao maior número de pessoas possível e transformar o mundo num paraíso. Ok? Aceita isso de forma dócil. Você já faz parte, você já está dentro. E aí ele faz uma alusão aqui às noras, né? Essa questão da vibração, de atração de semelhante. Então ele coloca aqui, Lembra? Os carros se manifestam, a lei de atração de semelhante, está na mesma vibração. Então, você que não curte a sua sogra, você deve ter alguma coisa muito similar a ela. Então tem que limpar isso. E na sequência, né? Ele coloca aqui uma, para não demandar muito tempo ler linha por linha, ele conta uma outra história de que tinha uma senhora, essa senhora tinha uma sogra, essa sogra, né? Na hora do almoço, das refeições, restringia lá a alimentação dela, não botava tudo para ela comer, aquela coisa toda, e ela ficava indignada, ela falava que a sogra era sovina, né? E ela, com essa coisa da sogra sempre botar pouca comida para ela lá e tal, ela acabou desenvolvendo um ódio da sogra, por consequência, isso afetou o relacionamento dela, ela acabou se separando. E aí ela desejou casar com alguém que tivesse uma sogra diferente. Ela casou com o cara, o cara lá não tinha sogra, não tinha mãe, né? Mas o que aconteceu? O próprio cara era desse jeito. O cara, o cara, ele não, ele não botava toda a comida para ela comer, porque ele falava que ele gostava de mulheres esguias. Então o problema não estava na sogra, estava na mente dela, né? Conclusão, o casamento também não deu certo e ela acabou se separando, né? Ele dizia para ela assim, quanto mais você comer, mais você vai engordar. Está aqui escrito, eu só gosto de mulheres esbeltas. Então depois do tempo ela acabou se separando, acabou tendo aí o seu divórcio. Então o Pedro Mestre escreve aqui, as pessoas que passam por situações como essa pensam que não tem culpa alguma, porém na verdade é a mente delas que atrai tal situação. O que você está atraindo para você? Quebrar, perder o emprego, vender para clientes que não pagam, ter desarmonia em casa, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, que o marido é isso, que a mulher é aquilo, que meu filho é assim, meu filho é assado, meu patrão é assim, meu patrão é assado. E você ainda não entendeu que essa mente crítica, que não é nada dócil, que não é nada receptiva, que não é nada elevada, que tudo é manifestação da nossa mente. Pois é. Se está refletindo, é o que eu carrego na minha mente, e aí eu reconheço, e aí não vai ter livro sagrado que vai dar jeito se eu não esvaziar minha mente e receber dócilmente, e aceitar o fato simples e puro, sou filho de Deus, sou filho de Deus, nasci para ser feliz, rico, saudável, ter uma família bacana, construir uma empresa bacana, gerar empregos, contribuir para o sucesso, felicidade do maior número de pessoas possível. Essa é a nossa missão. Aceita o fato de que nós somos, você é filho de Deus. Então ele coloca aqui, nosso destino é reflexo, na página 33, nosso destino é reflexo da nossa mente, onde quer que vamos, surgirão situações que refletem a nossa mente, assim como o reflexo de nosso rosto é sempre o mesmo, por mais que troquemos o espelho. Por mais que troquemos o espelho, por mais que gastemos com cremes, hidratantes, esfoliantes, dermatologistas e tudo mais, é o mesmo, você troca o espelho e vai estar lá, o mesmo rostinho, bonitão. Você não se acha bonitão? Nem bonitona? Está no ensinamento errado. Você é a maior, a mais sublime e bela criação de Deus. Muda sua mente, que esse rostinho vai ficar mais belo, mais lindo. Teu corpo vai ficar saudável. Você vai ter atração de riquezas, de saudabilidade. Nada vai te incomodar, nada vai te atormentar. Por isso que ele coloca aqui, portanto devemos nos lembrar sempre da lei mental, os semelhantes se atraem para evitarmos a infelicidade, precisamos deixar de abrigar na mente, pensamentos que sintonizam com infortúnio. infortúnio. Vou botar 30 trancas na minha porta, porque assim eu não vou ser assaltado. Vai, porque uma hora você vai ter que abrir essa porta. Foi o que aconteceu com um vizinho meu lá, no bairro em que moro. Ele botou um monte de trancas, só que a hora que ele abriu, 5 horas da manhã a garagem, para ir buscar a mamãe que estava na praia, foi assaltado. Não adiantou a tranca toda, porque a mente dele atraiu aquilo. Por isso que o mestre fala no começo desse capítulo, não pensemos em fatos e coisas indesejáveis. Só existe Deus, o que vem de Deus, só existe o bem. Há pessoas que vivem temendo a doença. Essas pessoas costumam dizer, se tem medo de doença, procure não pensar nela. Porém, justamente as pessoas que têm pavor de doença, são as que mais pensam nela. Há casos de pessoas que vivem pensando o dia todo na eventualidade de adoecer. Pessoas desse tipo acabam adoecendo, de verdade, e morrem prematuramente. Esse livro foi escrito lá, em 1965, e a questão da tuberculose era muito defragrada. Então o mestre conta aqui uma história da senhora Akiyoshi, que ela tinha lá o marido, que é parente, perdão, é uma viúva, a dona Akiyoshi, parente de um adepto da Sei Tshonoye. E aí ela contou que seu marido passara a ter medo, exagerado, da tifo, não falei tuberculose não, é tifo, desde que presenciara a morte de um parente causado por esse mal. E aí ele veio descobrir que o bacilo do tifo, ele não resistia a altas temperaturas. Então ele passou a comer coisas, bastante cozidas, e passou a tomar água previamente fervida. Mas mesmo assim, ele acabou arrumando um tifo, e acabou morrendo. O bacilo do tifo penetrou em seu organismo, de algum modo, ele acabou temendo, acabou manifestando, e veio a óbito. Isso, o mestre escreve, ocorreu devido à lei mental, segundo a qual os semelhantes se atraem. Como ele temia o tifo, e vivia pensando em mal esse tempo todo, sua mente acabou atraindo o bacilo. E aí foi. Você está com medo de quebrar? Está com medo de perder o emprego? Está com medo de fazer um mau investimento? Está com medo de comprar coisa errada? Está com medo de aceitar uma oportunidade onde o desafio é maior? E você aí não se acha inseguro para isso? Está com medo de mudar de vida? Está com medo de deixar sua mente limpa, pura, receptiva a verdade? Está com medo de se entregar para Deus? Aceita. Aceita o simples, fato de que você é filho de Deus. Não tenha pensamentos indesejáveis, não tenha temor. Mente com temor, atrai. Se você fizer um negócio inseguro, deu errado. Se você ouviu opiniões de terceiros e não ouviu no seu íntimo a voz de Deus que falou assim, vai. E aí o outro falou, não é o momento, você deu valor a ele, você perdeu a oportunidade. Essa vozinha do teu interior falando, vai, se joga, arrisca. Essa voz de Deus é que você tinha que ter ouvido, não as contemporizações dos técnicos. Eu não estou falando aqui para a gente ser alienado, longe disso, gente. A gente precisa de informação, precisa de ter consultores, precisamos de saber o que fazer na parte do fenomênio. Mas se a inspiração de Deus veio, coloca em prática. Coloque em prática. Vamos dar um pulo para frente aqui na página... Muito bem, na página 36, o médico escreve aqui, de acordo com a lei mental, os semelhantes se atraem, as pessoas insatisfeitas e revoltadas contraem doenças que se caracterizam pela inflamação porque a mente está inflamada. Pela insatisfação e pela revolta atrai doenças que provocam a inflamação no organismo e atrai também fracassos. Atrai a demissão, atrai o cliente que não paga, atrai o investimento errado, atrai a aposta errada. Então, não fique com a mente inflamada, fique com a mente saudável. Ok? E então, o mestre fala aqui que ele é bem, né, categórico. A característica da Sei-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi. Se desejamos ter uma boa fisionomia, um corpo sadio e viver em um ambiente harmonioso sem nenhuma carência, carência a ver com negócio, carreira, investimento, tudo aquilo que você precisa para fazer o seu empreendimento decolar. Repetindo, se desejamos ter uma boa fisionomia, um corpo sadio e viver em um ambiente harmonioso sem nenhuma carência, precisamos, antes de mais nada, harmonizar a mente, corrigindo toda e qualquer atitude mental errônea. Ok? Mental atitude errônea. Só existe Deus que vem de Deus. Leia o livro. Pratica a meditação Xin Sokhan. Comece, escreve aqui. Lendo os livros da verdade, da vida, da mente, da pessoa, abranda-se pelo poder das palavras e frases que exprimem a imagem verdadeira, essência do ser, perfeita e harmoniosa. E desaparecem naturalmente a ira, o ódio, o rancor, enfim, todas as emoções indesejáveis. Repetindo, lendo os livros A Verdade da Vida, e no caso aqui todos eles que aí tem Além da Verdade da Vida, a mente da pessoa abranda-se pelo poder das palavras. Você deixa de ter atração por pensamentos negativos e indesejáveis e passa a ter palavras de luz, palavras da verdade, palavras de Deus que ficam aí sendo jogadas na sua mente para você despertar a sua capacidade infinita e fazer as coisas acontecerem. E desaparece naturalmente. Então o Airo, o ódio, o rancor, enfim, as emoções indesejáveis. E ele coloca aqui, quando passamos a reconhecer a natureza divina de todas as pessoas, estabelece a harmonia, tanto no lar como em outros ambientes. O que são esses outros ambientes? A empresa que você trabalha, a empresa que você lidera, o negócio que você lidera, o projeto que você lidera, os teus colaboradores, os teus clientes, os teus fornecedores, os investidores. Então todos eles, aonde quer que for, estaremos cercados de filhos de Deus, manifestando-se assim no mundo perfeito de repleta harmonia. Lembra, semelhante atrai semelhante. Está lá no começo. Esse é a lei mental. O fato, o simples fato de você ser filho de Deus, está atuando dentro dessa lei, semelhante atrai semelhante, com pensamentos alegres, ativos, jubilosos, onde você faz com que as coisas emanem de você. E aí, do outro lado, é captado aquele teu desejo de ter um colaborador, de ter um investidor, de ser promovido, de ter uma família, de casar, de gerar uma oportunidade acadêmica bacana, de fazer o intercâmbio, seja lá o que for, essa oportunidade vem. Porque você está alinhado com todas as coisas saudáveis, belas, harmoniosas, ricas, sábias de Deus. E as coisas vão para a frente. Continuando aqui, vamos lá, então, na página Isso, é isso mesmo. Tá? Então, opa, não se esqueçam dessa a importância para o sucesso profissional e pessoal. Só para repetir, e aí a gente, né, encerra essa primeira parte do nosso bate-papo, depois a gente vai para a oração. Quando passamos, então, a reconhecer a natureza divina de todas as pessoas, estabelece harmonia, tanto no lar, quanto em todos os ambientes que nós habitamos. É onde quer que formos, estaremos cercados de Filho de Deus, manifestando-se assim o mundo perfeito de harmonia. Então, meus queridos, harmonia, mente dócil, coração puro, aceita essa verdade, eu sou o Filho de Deus, aceite, e aí tudo transcorrerá. esvazie a sua mente, não pense pensamentos negativos e indesejáveis, não fica teorizando, aceita a verdade, eu sou o Filho de Deus, e as coisas acontecem. Mente pura, coração limpo, e tudo vai se manifestando de forma harmoniosa, de acordo com aquilo que você merece, que Deus nos legou para que nós, seu Filho, possamos usufruir de tudo isso. Bem, gente, a gente ensegue então nossa primeira palestra, nosso primeiro bate-papo desse ano. Vamos então agora para a nossa oração, que é a oração para seguir livremente o grande caminho, que está na página 99 do livro A Verdade em Orações, Assuta Sagrada, Verdade em Orações. Então, serenem a mente, cerrem os olhos, respiração calma, tranquila, mente tranquila e serena, coração tranquilo e sereno, respiração suave, se você puder ficar em posição de oração, com as mãos postas à frente, bacana, senão, fica aí numa condição serena e tranquila. Oração para seguir livremente o grande caminho. Sou filho de Deus, Deus é meu pai, é minha mãe, Deus me ama e eu o amo, amando a Deus, amo também o caminho por ele indicado. Amar o caminho significa seguir o caminho. Deus é espírito onipresente, que preenche todo o universo e é chamado também caminho ou grande caminho. O caminho que preenche o universo não é um caminho estreito que limita a liberdade do homem, é um caminho amplo e livre que dá acesso para todos os lados, por isso é chamado grande caminho. Deus é o grande caminho que conduz cada ser humano ao lugar mais adequado no momento mais indicado. Quando sigo esse caminho em nenhum momento fico sem saída. Se me leva a um beco sem saída não é o grande caminho, é um caminho criado pelo meu ego. Aquilo a que a inteligência humana se agarra obstinadamente considerando o caminho bom não é o caminho verdadeiro, não é o grande caminho. Para trilhar o grande caminho preciso abandonar a inteligência do pequeno eu. A sabedoria de Deus manifesta-se quando desaparece a inteligência do pequeno eu. Quando abandono e transcendo o ego brilha a sabedoria de Deus da mesma forma como o avião encontra o céu azul quando vou acima das nuvens negras e agitadas. E para transcender meu ego e ficar acima das nuvens da ilusão oro da seguinte forma. Nesse momento abandono minhas preferências e meus ódios. anulo minhas intenções egoísticas afastas os argumentos do meu ego esvazio a minha mente e desejo sinceramente unir-me à sabedoria de Deus que me orienta. A sabedoria de Deus flui para o meu interior e orienta-me conforme a sua vontade. Mentalizando assim permaneço com a mente despreocupada sentindo-me em estado de fusão com Deus se nesse momento surgir alguma ideia devo colocá-la em prática fielmente ao praticar a meditação jinsokan todas as manhãs deixo preparados um lápis e um caderno se receber alguma inspiração anoto-a no caderno e coloco imediatamente em prática o que pode ser realizado de imediato Deus se manifesta quando obedeço docilmente a sua vontade à noite antes de dormir entrego tudo nas mãos de Deus mentalizando durante a meditação jinsokan o seguinte durante o sono Deus me ensinará o que é necessário para mim e eu saberei quando despertar também neste caso deixo preparados lápis e caderno na cabeceira se ao despertar vier alguma ideia anoto-a no caderno e coloco-a em prática agradeço a Deus quem me indicou este caminho eu seguirei na prática muito obrigado muito obrigado muito obrigado então meus queridos assim encerramos as nossas atividades de agora obrigado pela audiência de vocês pela participação de vocês um ano grandioso maravilhoso cheio de êxitos cheio de saúde e realizações tudo o que vocês desejarem de melhor para vocês e as pessoas que amam que tudo aconteça da melhor maneira possível sempre sobre a orientação de Deus muito obrigado grande abraço a todos saúde e sucesso sempre muito obrigado seja em meio a uma rotina atribulada seja em meio aos desafios da vida ou especialmente naqueles momentos sublimes de reflexão profunda ou em crises de solidão e dúvidas todos nós precisamos abrir as janelas da mente e adentrar a um mundo onde residem todas as respostas precisamos receber em nossa alma o som da vida precisamos captar as mensagens de Deus as janelas que abrem a mente para a solução de todos os problemas já estão em você mas a Seite Onoye pode ajudá-lo nessa busca livro dicas para captar as mensagens de Deus em cada página uma chave para abrir as janelas da alma para ouvir a sagrada voz de Deus assim como uma flor de lótus aparentemente emergida da lama mas majestosamente bela o ser humano também é aparentemente emergido de condições materiais mas sua natureza é divina e eterna contemple sua natureza real divina e eterna por meio da leitura deste livro e abra definitivamente todas as janelas da alma para cultivar somente Deus em seu coração para mais informações acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80 você já é feliz mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus muito obrigado de Deus para o mundo de Deus para o mundo